Olá meus amigos, sou Thiago Moraes, Beleza Pura, prazer em ter você no meu canal, aqui no Aula de Sanfona. Tá tudo bem com você? Beleza? Você que ainda não é inscrito, já inscreve aí, já ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos novos, tá bom? E você que é iniciante de sanfona, acesse auladesanfona.com.br e compre meus cursos. Você que quiser adquirir meus cursos com promoção, adquira já no meu número de WhatsApp, que é o 32 999 36 0003. Tem grandes promoções lá pra você, tá bom? Então, vamos aprender essa hoje aí numa sala de reboco do nosso amigo Luiz Gonzaga. Ela é um Ré menor, tá galera? Ré menor, Sol menor, Lá maior. Ré menor, Sol menor, Lá maior. O Ré menor é aqui, tá? Beleza? E vamos lá então? Ó É um arpejo, tá? Ré, Ré, Lá, 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 Lá. Ré, Ré, Lá, 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 Lá. Ré, Ré, Lá, Lá, Lá. Ré, Ré, Fá, Fá, Lá, Lá, Lá. Ré, Ré, Fá, Fá, Lá, Lá, Lá. Tá ó Deu pra pegar? Ré, 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 Fá, Fá, Lá, Lá, Lá. Ré, Ré, Fá, Fá, Lá, Lá, Lá. Você vai fazer um arpejo em Ré menor. E em Lá maior, Lá maior. Então Ré menor vai ser Lá, Ré, Fá, Lá. E Lá maior, Lá, Dó, Senido, Mi e Lá. Ok? Vamos fazer vertical. Esse arremate aqui você pode fazer de vários jeitos, tá? Você pode fazer do jeito que for mais fácil do que você achar bonito. Eu vou te dar um exemplo para você fazer mais simples, ó. Ré menor. Você pode fazer assim. Às vezes você pode fazer um acorde de Sol menor, Lá menor e Ré menor, ó. Vai ficar mais fácil para você, ó. Beleza? Cantando. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Que ninguém não te dá, ó. Nossa, amor vai aumentando pra que coisa mais melhor. Amor vai aumentando. Lá, é. Lá, é. Ré menor. De Lá, é. Ré menor. Ré menor. De Ré menor. De Lá, é. 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 Curso emauladesanfona.com.br Valeu!